E aí galera boa, tudo bem com vocês? Então hoje é uma dicasinha aí, eu tô notando que esses relógios EO esse aqui é um EO3, ó, você pode ver que o botão não tem cor, o EO5 o botãozinho é vermelho essa é a diferença do EO3 para o EO5 então galera, eu tenho visto muitas pessoas reclamando que ao colocar pulseira no reloginho você tenta aqui, ó, como ela é nova, ela pode não entrar muito bem, aí você vem pelo outro lado entendeu? Porque ela tem essa ré barbazinha aqui, ó que às vezes o canto, um dos lados não tá bem lisinho, entendeu? como ela é nova, talvez dê isso e aí, ó, a gente coloca, né, muito fácil, tranquilo só que quando você vai trocar por outra, tá dando um probleminha que por ela ser nova, o botãozinho quando você aperta, ela não quer sair ó, você vai apertar, ó, com unha curta ainda é pior é bom você ter uma unha maior, ou pega uma tampa de caneta mas você tem que pressionar esse botãozinho aqui, ó o máximo que você puder, o botão e aí, ó, ó, no caso essa aqui, ó, saiu fácil não sei, porque ela já tá, já usei bastante então ela já ficou mais lisinha mas essa aqui eu tenho notado que ela não quer sair e aí a dica que eu dou é, você vai pegar o relógio bem fixo, né aqui, vai apertar o botão vai apertar aqui o botão bem firme segura o relógio bem firme e aperta o botão o máximo que você puder bem no botão mesmo aperta e aí, ó, a sacada ó, porque aqui, ó você apertando aqui, ó apertando e fazendo assim, ó ela não sai de jeito nenhum mas se você apertar e você fizer assim, ó pra lá e pra cá bem rapidinho, ó ó, ela solta então a sacada é essa colocou a pulseira vai apertar vai apertar aqui, ó e vai fazer movimentos bem ligeiros bem rápido assim, bem fixo pra lá e pra cá, ó pronto, ó já saiu e aí, conforme vai passando ó, ela já ficou é, ó conforme vai usando vou pegar essa pulseira nova conforme vai usando, ela vai melhorando ó, essa aqui, ó encaixou você vai apertar o botão e com o movimento olha, ó não quer sair essa porque ela é nova mas com movimentos firmes, ó olha, ó saiu então a sacada é essa é colocou faz aqui um movimento bem firme assim, ó pra baixo e pra cima pra baixo e pra cima pra baixo bem firme apertou o botão bem firme pra cima e pra baixo bem ligeiro bem ligeiro você faz o movimento bem ligeiro que ela vai soltar e aí conforme for usando vai melhorando então é isso aí, galera uma dica que eu tenho visto a pessoa aí com dificuldade e um abraço pra vocês aí e até mais e aí e aí e aí